Minha senhora, eu queria falar uma coisa aqui que é tão importante toda vez que eu vejo É impossível eu não me comover, eu não me emocionar, apesar de graças a Deus Todo dia eu faço show, casa cheia, eu como lá pra me assistir Mas os meus fãs, minha campanha, olha, eu cheguei aqui Eu cheguei aqui, tava chovendo um tremiso, não sei se vocês viram E os meus fãs embaixo da chuva, cá, Jack As pernas batendo na cabeça e ela, e não é de um dia minhas pernas, bem, bem E no momento você viava no chão de luz, porque eu realmente fui galinha no chão de bem Era bem, bem, as pernas batendo no olho, era bem, acho que você tá linda, bem, bem E no meu filho eu estou linda e sei que você tá aí gritando Então eu queria dizer não só as meninas que estão no gosto da chuva Mas os meus fãs que estão comigo pra todas as palavras Eu quero agradecer a todos, a todos, todas E a parte, seja aqui, seja no aeroporto, na mercada Vocês viajam pra um lugar tão longe Uns recebem os outros na casa É uma emoção muito boa Quero dizer, eles conhecem de verdade Eu tenho um carinho pra vocês Vim pra ver, vim pra ver 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 Se vocês soubessem o poder que vocês têm